E pessoal, no nosso primeiro programa, a gente contou com três produções jornalísticas. A gente teve uma reportagem sobre as meninas no grafite, uma matéria sobre os clubes de trocas e uma entrevista com o Ariel sobre a redução da maioridade penal. O que vocês acharam desses três trabalhos jornalísticos? O resultado final e como foi fazer esses trabalhos mais jornalísticos bem no início do Quarto Mundo? Eu gostei bastante da redução da maioridade penal. Apesar de não ter participado de nada, eu gostei muito do resultado, falando mais como pessoa que assiste a matéria. Eu gostei muito das perguntas, do Ariel, do discurso dele e tal. E das meninas do grafite foi apaixonante. Depois que a gente fez a matéria, eu falei assim, nossa, eu quero virar grafiteira e tal, quero sair por aí grafitando. Só que não, não deu certo. Eu não tenho esse dom. As meninas são incríveis. Eu tenho contato até hoje com uma das entrevistadas. Ela é incrível. Eu gostei muito. Foi um dos meus programas favoritos também. Eu acho que também a menina do grafite é o meu preferido até hoje. O jeito que a gente abordou, a gente pegou tanto de uma forma jornalística, tipo jornal de televisão, mas não tanto. A gente fez uma ficçãozinha ali, bacana. E eu acho que por isso ficou mais a nossa cara. E o assunto também falava mais do nosso mundo, sabe? O universo jovem e tudo mais. A matéria que eu fiquei foi da redução da moralidade final. E eu fiquei muito nervoso, né? Porque você fala, meu, essa entrevista tá um advogado, assim, tipo, Ariel, assim, tipo, meu, nossa. E no final, tipo, assim, eu gostei muito de entrevistar, mas eu não gostei de me ver. Porque eu ficava mexendo a boca, hum, 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 sabe? Coçando, assim. E eu não gostei, assim. Mas foi muito legal, foi divertido, assim, entrevistar ele. O programa da redução da moralidade penal foi uma das pautas que foram mais pesadas, de certa forma, de fazer. E, na real, acho que foi uma das que a gente mais discutiu antes de preparar ela. Porque foi uma das únicas que a gente passou uma tarde inteira com uma galera do Quarto Mundo discutindo aquela pauta para depois pensar no que a gente ia perguntar, conhecendo quem era entrevistado. E foi bom porque, sendo o primeiro programa, ele me deu um sentido de estar no Quarto Mundo que era uma coisa que, para mim, precisava... Nas coisas que eu faço, elas precisavam ter sentido, né? E, naquela época, até agora, a gente está com essa questão pesada da redução da maioridade no Brasil. E, naquela época, era uma coisa que nós, um programa de jovens, precisávamos falar sobre aquilo, sabe? Que precisava dizer como aquilo ia afetar todos nós. As das meninas do grafite até surpreendeu, assim, porque, se eu posso até estar enganado, mas uma delas falou que não tinha tanto preconceito, assim, né? Que a galera até aceitava bem. Foi algo que a gente chegou, assim, pensando... Ah, nossa, deve ter maior preconceito, né? Não sei o que, o machismo ali entranhado dentro daquele meio. Mas elas mesmas, ah, nem tanto, assim, sabe? Eu não consigo perceber. A galera até que gosta, os homens até que gostam bastante. E isso me surpreendeu mais e mostrou, assim, que, tipo, dentro da cultura de rua, esse tipo de arte, essas coisas acabam se desconstruindo, né? Então, depois do primeiro episódio, nós da coordenação do Quarto Mundo, a gente, enfim, conversou, né? Fez uma avaliação. E a gente achou que vocês não estavam se vendo, vocês não estavam muito presentes na frente, né? Das câmeras, na tela. E quando vocês assistiram à exibição daquele primeiro episódio, a nossa impressão foi de que os momentos que vocês se animavam mais era quando vocês apareciam de alguma maneira. E aí a gente rediscutiu se talvez não fosse o caso de vocês fazerem um programa mais com a cara de vocês, e mais com a cara de vocês também na frente da tela, né? Não só na concepção do programa. Isso é verdade? Vocês realmente se sentiram assim em relação a aparecer ou não? Como é que foi isso pra vocês? Ah, foi muito maneiro, né? Até eu gostava bastante porque depois as pessoas começavam a te reconhecer na rua, né? Falaram, você é o maluquinho ali que estava no programa entrevistando. Nossa, velho, ganhei uma moral no rolê. Tipo, foi muito louco, foi muito especial, assim, até porque depois de um... A gente começou fazendo várias entrevistas, a gente ficava meio por trás, mas depois a gente começou a encenar, começou a nascer esse lado artístico. E também, mesmo entrevistando as pessoas, a gente aparecia bastante a fazer a questão de revista, a questão de câmera, de aparecer quem vai entrevistar. A gente começou... Eu acho que essa coisa ficou meio não automatizada, mas ficou natural. Começou a se naturalizar esse processo. Continuando nessa linha do Cadu, teve um dia que eu estava online no Facebook e um amigo me chamou e falou como assim você está no canal universitário? Tipo, você está fazendo um programa pra lá agora? Não sabia. E isso é muito louco, porque você não precisa falar pras pessoas, sabe? As pessoas acabam vendo que você está fazendo alguma coisa, mesmo que você não mostre diretamente pra elas. Tipo, veja isso. E eu acho que a nossa cara, como o Gustavo tinha falado, pelo menos pra mim, não era tanto aparecer o meu rosto em frente à televisão, e sim aparecer um produto meu que tem mão minha, tem pensamentos meus envolvidos ali, sabe? Eu acho que foi um processo natural e foi nosso amadurecimento mesmo. A gente não é capacidade. A gente não tinha os instrumentos, por exemplo, pra fazer, por exemplo, um primeiro programa completamente nosso, totalmente com a nossa cara, sem influências do que a gente via, tipo, na Globo, ou sem influências do que os nossos instrutores falavam pra gente, né? Então, era um programa, com certeza, que tinha muito... muito o dedo dos nossos instrutores, mas eles estavam passando pra gente e a gente estava aprendendo. Então, eu acho que a gente... Os primeiros programas, pra mim, foi muito pra gente aprender, aprender e depois ou melhorar ou mesmo fazer do nosso jeito, entendeu? O que a gente aprendeu. Então, pra mim, foi um processo muito natural e, com certeza, a gente ia gostar mais dos outros programas, porque a gente ia estar mais maduro e a gente ia ter se apropriado mais das coisas que a gente tinha aprendido nas oficinas, com os outros programas. Foi um exercício, assim. Não que hoje a gente esteja, tipo, bem da hora e tal, mas a gente melhorou bastante desde o primeiro programa. Nessa linha de vocês aparecerem mais na frente da tela, o nosso segundo programa contou com os bastidores de uma das matérias, que foi o bastidores das bandas independentes. O que vocês acharam do resultado dessa gravação, desse material? A gente já tinha marcado com algumas bandas que a gente queria que tivesse. Chegamos no dia da gravação, todas as bandas desmarcaram, falando que não ia rolar. O Luiz chega na gente, fala, gente, não vai ter banda, não vai ter gravação hoje e vamos atrás. de bandas para gravar ainda hoje, até as cinco da tarde aqui na USP. Aí pensa o desespero. Amanda toma a câmera e grava isso. Correria. Vai, Maria, vamos. Conseguiu alguma? Harry, você está falando? Oi, tudo bem? Aqui é a Maria, a produtora da TV USP. Tudo. Então, eu queria confirmar a gravação para o dia 18, que é na terça-feira, às 19 horas, certo? Alô? Popoto? Ah, então, é sobre a entrevista de terça-feira. Então, a gente precisava de umas perguntinhas antes, uma pré-entrevista. Será que você pode falar agora? Alô, Igor. Tudo bem? Depois que a gente viu o resultado, a gente pensou, caramba, que louco que é isso, né? Como a gente estava avoroçado e... E como que a gente é um grupo, né? Todo mundo sentou ali para conversar, todo mundo sentou para ir atrás de uma banda e só depois a gente percebeu isso, né? Você estava fazendo o seu trabalho e estava concentrado em você. Só que, ao mesmo tempo, você estava ali como um grupo, sabe? E só depois a gente percebeu isso, depois de ver a gravação. E eu acho que isso foi o mais louco e foi... Foi muito louco. Durante o ano, a gente produziu uma série de ficções. Como é que foi para vocês participar da produção delas? Acho que a parte das ficções foi a que mais mexeu comigo, pelo menos assim. Posso falar por mim. Porque é uma coisa meio que surreal, é o que a gente pensa da vida ou de algum acontecimento e a gente passa através da câmera, ou através de uma mentirazinha. Vamos supor assim. E a gente teve várias ficções, mas a que mais me marcou foi 20 Passos, porque foi uma história que foi de uma brisa da Paola vendo a folhinha lá girar. E quando eu conto essas histórias para os meus amigos, eu falo assim, como assim? Folhinha girar, 20 Passos? O que tem a ver? Eu tenho muito brisado. Mas foi a que mais... Acho que foi a que eu mais sofri assim, vendo. Porque se querendo, levando por um lado assim, brisado, é a vida de um adolescente que pode acontecer de verdade. Tipo, você ter algum... Tipo, tá na sua adolescência, você passa diversas coisas na sua cabeça. Tipo, sexualidade, drogas, como é que vai ser a vida? Você tem que ter um conhecimento, você quer crescer. E foi a que mais eu sentia que fez parte de mim, não só gravando, não só como uma produtora ou atuando como profissão, mas como pessoa. E fazer os 20 Passos, eu olho, hoje você fala, puxa, tipo, é a minha vida. Não leva muito para o sentimental assim, mas é a vida, porque você chega assim, esse ano para mim foi uma de bastante conhecimento, sabe? É o que eu levar, o que eu ficar, porque nem todo conhecimento é bom para a gente. Às vezes a gente aprende coisas que não é na hora de aprender. Mas foi algo super divertido, foi algo bem... A do Shazam foi pesada, porque eu gosto sempre de me sentir segura nas coisas que estou fazendo, no que eu estou fazendo com a minha cara, tipo, eu aparecendo lá. Aquilo era... Eu estava me sentindo ridícula, mas foi muito engraçado. E foi bom, porque foi uma quebra da... Foi uma quebra para mim, né? Dos meus limites de se expor ao ridículo para uma coisa que ficou muito legal, no fim. Que nem essa questão da Paula, falou de se expor ao ridículo. Talvez no Quarto Mundo, o que o Quarto Mundo mais me ensinou de especial foi essa questão de parar de... de querer medir o que é ridículo, o que não é ridículo, o que é... O que é que se expor a isso? Eu parei, tipo, cancelei o meu medo de talvez, fazer algo. Porque às vezes a gente fica com medo de fazer algo nessa... Se sentir seguro, talvez, essa necessidade de se sentir seguro seja uma insegurança sua. E eu perdi totalmente isso. Agora, tudo que eu vou fazer, eu faço. Não é tipo, ligo um foda-se, ah, vai dar certo ou não. Eu faço com a intenção de dar certo, mas se der errado, eu faço outra vez. Eu parei com essa... Essa bobagem, assim. Eu estou metendo louco em tudo agora, sabe? Tipo, mano, qualquer coisa, assim, eu meto louco, eu vou em frente sem pensar, sem pensar... Ah, o que as pessoas... Não o que as pessoas vão pensar, eu penso nisso. Eu acho importante pensar no que as pessoas vão pensar. Mas eu não deixo de fazer pelo pensamento das pessoas. Acho que isso foi o que o Quarto Mundo me ensinou mais especial com todas essas ficções. E pode ter certeza que vocês são tão especiais que eu falei que eu falei uma das minhas brisas mais íntimas que foi a questão do sapato, né? Porque eu criei, assim, uma loucura dentro do meu ser humano de conversar com objetos. E um dos objetos que eu mais converso são sapatos. O Quarto Mundo fica por aqui, mas a gente continua essa discussão no próximo episódio. Enquanto isso, fique com a gente pela internet. Curta a nossa página no Facebook ou nos inscreva quartomundo.usp.br Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri